A Câmara aprovou nesta terça-feira projeto que garante 60% do repasse dos precatórios do antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação, Fundef, para os profissionais da educação. A medida inclui também os repasses do atual fundo, Fundeb. A legislação já garante que 60% dos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, seja usado para o pagamento dos profissionais do magistério. A Justiça reconheceu dívidas da União nos repasses ao fundo em anos anteriores, mas havia dúvidas se o mesmo percentual deveria ser aplicado na distribuição daqueles precatórios. Após mais de uma década de disputas judiciais, o Poder Judiciário reconheceu que entre os anos de 96 e 2007, a União deixou de repassar mais de 90 bilhões de reais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, o Fundeb. Parcela sobre o qual incidia 60% de recursos para pagamento dos professores, é natural que agora, que a União é obrigada a repor essas perdas, que os professores, que os aposentados e que os pensionistas tenham direito a esses 60%. Únicos a votarem contra a proposta, os deputados do Novo argumentaram que os municípios já pagaram além dos 60% e que os atuais servidores receberão por diferenças que eram devidas a outros profissionais. O dinheiro do precatório de 96 vai para quem está na folha de pagamento atual, que alguns nem deviam ser nascidos em 96, mas vão receber o dinheiro dos precatórios agora, porque está permitindo que, arbitrariamente, à mercê das pressões locais, que a gente sabe que os prefeitos recebem, os governadores recebem, cada estado, município possa passar uma lei dizendo como que esse dinheiro vai ser distribuído. Não tem nada a ver com fazer justiça com quem recebeu o recurso a menos há 25 anos atrás. A proposta segue agora para a apreciação dos senadores. Valorizar o professor deve ser o primeiro dever, a primeira obrigação daqueles que acreditam que a educação é o único caminho para que a gente possa fazer o Brasil avançar. Sabendo que esse projeto agora vai tramitar no Senado e terá a condução e todo o apoio do senador Rodrigo Cunha, também muito empenhado na matéria.